A FURB está recebendo mais uma edição do ProLer, um evento de estímulo à leitura realizado em todo o Brasil e que na região de Blumenau está presente desde 2001, englobando cidades como Brusque, Indaial, Bomerode, além de Blumenau. Mensalmente, representantes desses municípios promovem a discussão sobre o hábito de ler. Já uma vez por ano, um evento maior, com palestras sobre vários olhares da leitura. Nesse ciclo de palestras a gente busca a formação mesmo, a formação do professor, a formação do mediador de leitura e também a ampliação de conhecimento de estudantes na área da educação e comunidade no geral. Atrair novos leitores e como fazer isso é um desafio diário para pessoas que lidam com a prática da leitura, principalmente os educadores. Por isso, o ciclo de palestras teve a participação de contadores de histórias, pesquisadores, ilustradores e escritores. As crianças e os adolescentes também tiveram seu espaço próprio no evento, o ProLer Team. No ProLer Team são trazidos espetáculos de contação de histórias e após o espetáculo tem uma roda de conversa com as crianças. Nos primeiros dias de evento, duas escolas da região assistiram ao espetáculo. Nesta segunda-feira, mais uma atração vai ser realizada para crianças com até 10 anos. Já o ProLer Regular também terá atividades na segunda e na terça-feira, sempre no auditório do Bloco J no Campus 1 da FURB. Ações para que o hábito da leitura se torne cada vez mais comum desde cedo. É esse o papel que nós exercemos como formadores e mediadores, fazer com que essas crianças aprendam a ler. Ler elas sabem, mas elas precisam saber o que estão lendo. Então esse é o nosso papel. Ler elas sabem, mas elas sabem o que estão lendo.